Oce a tomar que a japonês já é roxiz Levas-te o tocho, minhas dignas, não é droxiz Está aí para a hora Fira-me, porra Fira-me, porra A agarou-se o o neiro, mas o uraão me waszou-se C'a que a metruta tem pão, a vida me chorou-se Fese-nus, a balão, mas me colé censura e de lutar E aí O que você faz um barato para continuar com a família, o que você faz um barato para continuar com a família? Tu me espor de que isso não se ilustra. Se lhe deslizou, se lhe deslizou, se lhe deslizou, E grafosstota S do pyrrômenu para o seu Tinha a glúgota Pôsa dê-nou, pôsa dê-s Está lheu bánica, poulianas, pão que dê-s Cáfé gama, a látche-dê- Meva-gina, paigã-rê-s-ca-rê-s-ca-ná-pô-e Vamos lá! Tive aqui uma!